Você muito provavelmente me conhece devido a estes carinhas aqui, teclados mecânicos. Esta aqui é uma das minhas grandes paixões. Eu adoro teclados mecânicos. Já tenho dezenas de reviews aqui no canal. São quase 70 vídeos dedicados a falar de teclados. A gente já mostrou muita coisa, já desmontou muito o teclado junto. É um assunto que eu gosto demais e eu vou continuar falando sobre isso aqui. Porém, para você que não sabe, na verdade esta paixão surgiu da minha paixão principal. Eu sou desenvolvedor de software desde 2008. Então eu estou há mais de 15 anos trabalhando ativamente com construção de software. A minha formação é em sistemas de informação. E de lá para cá eu vim desenvolvendo software. Trabalhei em várias empresas. O meu amor por teclado mecânico surgiu devido a eu ser um desenvolvedor de software. Afinal pessoal, esta aqui é a minha principal ferramenta. É o que eu mais uso no meu dia a dia. Porém, a fonte de tudo isso é o desenvolvimento de software. Atualmente eu moro no Reino Unido. Trabalho para uma grande multinacional em Londres. É a maior seguradora aqui do Reino Unido. E uma das maiores do mundo, que eu não vou falar o nome. Trabalhei lá muito tempo como dev, dev full stack, dev lead. Atualmente eu estou em um cargo chamado de release manager. Então eu sou gerente de releases. Eu sou responsável por garantir que uma release do nosso software seja entregue com toda a qualidade possível para os clientes. Então eu participei praticamente de toda a etapa de desenvolvimento do software. Entrei como dev. Hoje eu estou lá na pontinha olhando o software. Cuidando da qualidade, cobertura, desempenho, vulnerabilidades e tudo mais. Eu sou um verdadeiro apaixonado por essa área. Desenvolvimento de software é um assunto que eu amo. É a fonte dos teclados mecânicos na verdade. E agora eu vou começar de fato a trazer mais esse assunto aqui para o canal. Vou continuar fazendo os reviews porque eu gosto pra caramba de teclados. Mas eu também quero falar sobre desenvolvimento de software. Eu gosto muito de arquitetura. Então DDD, TDD, Solid, Dry, Clean Code, Gang of Four. Tudo isso pra mim é muito interessante. Próximo vídeo eu já quero começar a falar sobre orientação ao objeto, herança, polimorfismo. Eu acho tudo isso muito legal. Quero trazer conteúdo mão na massa. Quero trazer codificação, montando alguns projetos. Quero colocar código na tela. Gosto muito de alguns criadores de conteúdos brasileiros que são muito bons. Nós temos uns caras muito feras aí. Rodrigo Branas, Akita, Balta, Eduardo Pires, Lucas Montano, Fernanda Kieper. Eu poderia ficar falando aqui bastante Loiane. Tem uns criadores aí, cara, que são sensacionais. Tem muita gente aí que fica fazendo vídeo pra vender curso. O cara fica vlogando a vida dele o dia inteiro. Tô aqui na minha daily. Agora eu tô fazendo tal task. Não gosto tanto desses conteúdos aí que você fica falando, falando, falando. E não mostra nada. Fala muito! Fala muito! Verdadeiramente odeio aqueles tiktokers da área de dev. Aquele que trabalha no Google e ganha 200 mil e ele tá fazendo vlog e programando na praia lá em Ibiza. Eu fico doido com esses criadores de conteúdo tiktokers. Dev não é feliz. Dev não faz dancinha do Python. Deve tomar café amargo porque a vida é difícil. Já tem call sete e meia da manhã. Tá lá o script de terraforme. Não tem alegria. Eu sou do C Sharp, pessoal. Então, a minha base é C Sharp. A minha linguagem principal é C Sharp. Eu sou da plataforma .NET desde 2008. Porém, nos últimos anos, venho trabalhando muito com JavaScript, TypeScript e Framework Angular. Python, SQL Server. Então, tem várias linguagens. Essa semana eu tava mexendo com terraforme, parte de infra. No passado, eu já mexi com praticamente tudo. Desde Clipper, Delphi, VB, Java. Então, eu pretendo trazer também conteúdo mão no código, programando ali. Mostrar várias linguagens, porque eu também gosto de várias outras. Além disso, pessoal, eu não sou da turma que diz que é muito fácil. Que você vai fazer um curso de três meses e vai ganhar cinco mil dólares por mês. E eu também não sou da turma que você tem que ter um QI de 140 para programar. Nós temos hoje dois extremos. Aqueles que é muito fácil e aqueles que é impossível. Eu tô aqui no meio. É uma área especializada. Não é pra todo mundo. Porém, é totalmente possível. Eu não sou nenhum gênio. Eu sou uma pessoa normal. E o meu principal mantra é não tem que ser difícil. Então, eu quero tentar explicar as coisas aqui. Trazer assuntos complicados da maneira mais simples e leve possível. Portanto, se você é da área de TI, continua seguindo o canal. Se você conhece alguém que tá vindo para a área de TI, clica no compartilhar aí. Manda o link desse vídeo. Deixa o seu comentário, o seu joinha. Até a próxima. Valeu e... Falou! Não vai ter dancinha do Spring Boot. Esquece! Eu vou prosseis. Eu vou prosseis amados. Eu vou prosseis amatory de TI.